O Reino Unido anunciou nesta terça-feira 778 mortes nos hospitais provocadas pela pandemia de covid-19. O número é superior ao registrado na véspera. Com isso, o país já chega a 12.107 óbitos. Segundo o Ministério Britânico da Saúde, o número de pessoas infectadas alcançou quase 94 mil. O Reino Unido é um dos países mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus e entrou em sua quarta semana de confinamento. Já na Suécia, o número de mortos é bem menor, mas preocupa as autoridades. A covid-19 provocou a morte de mais de mil pessoas no país, de acordo com um balanço publicado nesta terça-feira pelas autoridades de saúde. A nação de 10 milhões de habitantes tem mais de 11.400 contágios confirmados e 1.033 óbitos. A Suécia, ao contrário de outros países, não adotou medidas estritas de confinamento para evitar a propagação do novo coronavírus.